E aí galera, pra vocês mais um react ao vivo Esse react aqui é mais uma fase do nosso querido torneio de titãs, esse grande torneio dos 7 minutos E hoje a gente vai ter aquele duelo clássico de dois desenhos, ok? Que é obviamente o clássico Pernalonga versus os atuais, obviamente que agora é o Mordecai Vamos ver qual dos dois desenhos vai se sair melhor aí, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ok? E como eu falei, estamos ao vivo, então tem a galerinha do chat que tá aqui, ó Tá aí, ó, vai dar opinião também aí Beleza? Eles vão dar opinião, falar o que eles acharam, o que eles estão achando aí desse duelo O que eles acharam que ganhou, se acharam que foi bom, foi não Cada um vai dar opinião deles aí E você que tá vendo gravado, quer participar dessas reações, geralmente é na parte da tarde, ok? E o torneio de titãs geralmente é meia hora antes, por aí que eu abro pra gravar, ok? Beleza? Já falando, vamos voltar aqui então pra telinha E vamos ver então esse torneio aqui Vamos lá então, o título do vídeo é Mordecai versus Pernalonga, torneio de titãs Então vamos lá, vamos reagir, play Não, parça, chega aí, velho, a gente tem que gravar o começo do torneio Vamos lá Mas você não acha que tá meio quadrado demais, gente, ficando iniciando Ai, galera, é hoje Ela sabe que é hoje, senão não teria o vídeo, entendeu? Os caras discutem de falar toda vez, é hoje Não tem porquê, não tem porquê ver o começo, né, mano? Não, mano, mas tem que anunciar, mano, como é que vai ser? É agora, você tem que falar, é agora Mas não troca essa conversa aqui que a gente pode ver eu fazendo de levar, tá ligado? É nesse momento É a partir do play Fala baixo, fala baixo A gente vai falar um pouco mais baixo do que a gente costuma falar, galera Porque tem o cachorro da vizinha aqui, porque é de madrugada E porque a gente é preguiçoso e deixa pra fazer tudo na hora Porque a gente deixa pra fazer tudo de última hora E não tem como gravar de manhã, porque senão vai ficar muito tarde Legionários e legionárias da sétima legião É domingo, sete horas da noite, então é agora Dois vitãs da cultura pop se encontrarão numa época Engraçado, parece ASMR, mano ASMR Nós somos os sete minutos E esse aqui é o Falta de passar os pincel Olha aí, aqui ASMR Passar pincelzinho ou não coisa A gente tem que respeitar os vizinhos Tem um youtuber aí que passa essa visãozinha De que tem que desrespeitar os vizinhos Tem que respeitar a vizinhança, galera É, tá certo Ela tem que respeitar Tem que respeitar, tá certo, pô Essa peca Qual que foi o último duelo do torneio, você lembra? Lula versus Deidara É, mano, que o Lula melhor Lula versus Deidara A Lula ganhava, mano, fácil Já faz uma semana que a gente lançou o último vídeo aqui do torneio de titãs Que foi, no caso, Homem-Aranha versus Flash A gente não poderia lançar duas também, né, mano? Duas semanas depois É, é Nossa, ia ser horrível Faz uma semana Esse torneio, esse luta Esse duelo, né Do Homem-Aranha versus Flash Acho que foi o mais competitivo, mano Até agora, velho Foi mais acirrado É que ainda me deram Quando a gente lançou esse vídeo aqui no nosso canal, inclusive, a votação tava muito, muito acirrada Tanto no Instagram, tanto no Twitter, mano É, mano, tava praticamente 50-50 entre o Homem-Aranha e o Flash Porém, conforme a semana foi avançando O resultado aconteceu, de fato E com 52% dos votos Que foi o menos de 50 mil votos O vencedor foi Homem-Aranha Mano, pra muitos de vocês é surpresa, mas, mano Ah, pra muitos deles é surpresa Não, não é isso Eu fiz, eu peguei minha mãozinha e fiz Ai, eu fui na brisa Eu sei fazer barulho da tela do Homem-Aranha igualzinho, ó, se liga Ó, gente Não faz de novo, faz de novo Agora, sem a imagem do Borgulho Ah Infelizmente o Flash não se classificou e o Homem-Aranha passa pra próxima fase Ele passou correndo, tão rápido que... Já foi, já foi Vamos agora pro sexto duelo da primeira fase do torneio de titãs Mas esse aí que o Homem-Aranha ganhou, na minha opinião, eu achei que foi o Flash que ganhou, velho Mas o legal, o Homem-Aranha ganhou, pô É um dos personagens da antiga geração Eu não me importo, por nada Quem ganha, quem perde, mas eu votei no Flash Perna longa Você fez com o tossido O mesmo som daquela bateria, sabe aquele meme? Pode colocar, pode colocar na edição que ficou igualzinho Vocês já estão prontos, então agora, fiquem com o duelo Bora Eita, o somzinho Perna longa Versus mordecai Vai Eita, o somzinho Eita, o somzinho Eita, o somzinho Eita, o somzinho Eita, o som charming Eita, o somzinho O somzinho Eita, o somzinho Eita, ouminᴄ executive No software Eita, o local Eita, o mercador Eita, o Brasil Eita, o Brasil – Por aí Vou Leaf Meu Deus O que é isso? O que é isso? Caralho Cara, esse duelo foi muito bem disputado velho Esse duelo eu tô muito confuso mesmo Mas velho, esse final do Pernalonga foi... Mano, foi tenso na minha opinião Quem venceu? Sei lá velho Quem serão os próximos? Você decide Nos comentários Gente, a gente fala nos comentários É literalmente nos comentários Não se votar no personagem que você preferiu Tipo, mano, você é um lixo Gente, lembra sempre que é pra votar pelas rimas É, tipo, eles comentam e não votam, tá ligado? Tem uma galera que tipo, o vídeo saiu Não tem nem 30 segundos que o vídeo saiu Tão votando já Como você sabe? Gente, vocês nem assistiram ainda, gente Por ser profeta Recioso O link pra essa votação Tá nos comentários Ele é o link fixado Pelo 7 minutos Oficial Inclusive tem aquele selinho de oficial No nosso comentário É só você clicar no link lá E votar no nosso Twitter Tchau Depois que você assistiu o duelo Pra você julgar as rimas É Porque senão você fala Eu prefiro esse recado Mas pera Não adianta você tá dando esse recado agora Porque a pessoa que tá agora Ela já viu o vídeo inteiro Se você votou o bagulho Antes de acabar a rima Se você votou por formalismo Você sabe Você sabe Assim, no fundo você não vai se rebelar Mas você sabe que você tem essa culpa Aí eu tô falando com você, parça, tá ligado? Para conhecer mal Por favor Por favor, gente Vamos votar justo, tá ligado? A galera reclama Que tipo assim Eles não tem Twitter Pra poder votar lá Qual que é a solução, Gabriel? Mano Você acha que só existe votações no Twitter? Não, sim, só no Twitter Sim Eu errei achando que ele ia me dar uma resposta por foda Mano, é só criar, gente Sério É tipo assim Você clica no botão Escolhe o nomezinho da hora E já tem um Twitter Você não precisa ficar postando Mano, mas Segue os 7 minutos Tá ligado? Você acompanha as coisas que a gente lança As coisas que a gente fala Mano, a gente posta meme É, então assim Tem memes Tem novidades Informações exclusivas Geralmente Tamo sempre respondendo vocês lá Pelo nosso perfil oficial Então segue a gente no Twitter O perfil oficial é esse Onde tá a votação Então, mano Clicou pra votar Clicou em seguir Como que você vai? Como que você vai saber Que a gente lançou música? Como? Você é profeta também E também tá vindo muito conteúdo novo E geralmente Essas informações Vem por lá O que você nem mandou gritar E é isso, mano Não esquece de dar seu like também Porque faz tempo que a gente não pede Vocês sentem falta também do like A gente nunca pede like Nas redes, né Tipo, todos a gente pede Porque é importante Você sabe Se não a gente não fala isso sempre Todo youtuber pede Tem que ter alguma razão E é porque é importante Então, por favor Clica no botão de gostei Pra valorizar nosso trampo Lembrando que também Tem várias informações importantes Aqui na descrição desse vídeo Como quem participou Quem fez as vozes Quem escreveu a letra Também tem o link Do trabalho do Rizzi Que é o produtor Que fez o beat Rizzi é muito foda Então, se você quiser fazer trampo de beat making Quiser fazer produção musical Faz com ele Descrição E é isso É isso Mano, é foda Mas tudo completo É com ficheiro que você vê assim Informações Eu tô em dúvida aqui, mano Mas... Véio, sei lá Eu... Que tá aqui embaixo também É muito importante O que eu tenho que fazer? Comercial Tô pronto Coisas que você adora Então, deixa seu like E se inscreva no canal Que tá aqui embaixo também É muito importante Bull! É isso Nós nos vemos na semana que vem Porque o próximo duelo Do torneio de titãs Vai ao ar de... Tá, pera Agora a gente tá sem roteiro Esse aqui foi outro duelo Que foi muito disputado, velho Pera Não para de gravar Não, galera Vocês tem que entender assim Que se inscrever no canal É muito importante Sim, claro Nós queremos bater umas marcas Futuras Bem... Não, mas se não vai parecer Que eu sou esquisito Mas já tá parecendo Que eu sou esquisito Só de falar sozinho Coisas que não tem sentido Aí você já tá viajando por lá E se eu falar coisas assim não tem sentido Ai, nossa Aí, ó Já fico sem graça Já fico sem argumento E só vou encher em linguiça E falar coisas que vocês Vão entender Como se eu quisesse chegar Em algum ponto Mas nunca chego E só dou soluções Pra que eu mesmo falo Que seria o Lucas Você tá vindo aí Com... A informação Que o duelo Sairá de... 8 de abril Não adianta Eu só falei nada Na verdade Que vai ser Elsa versus Mario Finalmente, galera Não julga Antes de assistir É, esse duelo Eu vi que muita gente Criticou ele Tipo, vai ser o duelo mais chato Do torneio Vocês vão se aprender Imagina é o melhor Muito foda Pra você não perder É muito simples É só você se inscrever Aqui nos 7 minutos E clicar no sininho Pra receber as notificações E ficar por dentro das novidades Foda É isso Então... Tchau 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 Eu já pensei que tinha acabado Eu sempre falo que eu levo Pela rima, mano Já era, é minha opinião Cada um tem a sua E escolhe o que quer, beleza? Eu só preciso achar onde eu quero Cadê, mano? Cadê a logo do torneio? Meu Deus, velho Eles falaram muito, velho Eu não sei onde tá a logo do torneio Que não, velho Baby, baby, baby Aqui Beleza, vamos lá Cada um tem a sua opinião Tem a sua escolha Vocês vão também poder falar aqui agora Daqui a pouco eu vou colocar o chat Pra vocês falarem quem vocês acham que ganhou Daqui a pouco eu vou colocar a tela Muitos podem achar Porque eu fui da época do Pernalonga Que eu vou votar no Pernalonga Mas não é por isso Eu sempre falo que eu vou pela rima E pra mim esse duelo aqui foi muito Muito equilibrado Assim como foi o do O do Flash com o Homem-Aranha Né E, velho Eu tava achando desde o começo Que o Mordecai ia ganhar Só que no final Eu acho que o O Pernalonga mandou uma Que foi muito pesada Em cima do Mordecai O que ele O tanto Oscar ele tem O que você tem, sabe Me jogou na cara Que o Mordecai ainda é um lixo Perto do Pernalonga Entendeu? No fato das rimas eu estou falando aqui Ok? No fato das rimas Eu estou falando isso Beleza? Não tô julgando por nada E tipo, aquilo que o Mordecai falou Que foi uma das coisas pesadas Que ele falou Nossa, você é um lixo Já é da antiguidade Mano Mesmo o Mordecai falando Que ele foi um lixo Essas coisas, mano Ele marcou uma geração Sabe? Não vou falar que ele é da antiguidade Ele marcou uma geração O Pernalonga Querendo ou não É um ícone Dos desenhos Eu não tô falando isso Pro fambolismo Nada disso, velho Eu tô falando Que tipo A rima que ele mandou Em cima do Pernalonga Não fez muito sentido Pelo que o Pernalonga é Entendeu? Assim Do Pernalonga Entendeu? Não foi uma rima muito pesada Perto Do que o O Pernalonga Mandou em cima dele Entendeu? Na minha opinião Entendeu? Cada um tem a sua opinião Se você acha que o Mordecai ganhou legal Beleza, mano Sem coisa Se o Mordecai chegar lá no final E for o campeão Eu vou ficar feliz De qualquer jeito Como eu falei Eu voto na minha opinião Tipo Esses dois Aí o Mordecai e o Pernalonga Mandaram muito Os dois mandaram duas Batalhas entre o outro Rimas muito boas Só que eu acho que o Pernalonga Ganhou na minha opinião Foi muito difícil escolher Mas eu acho que O Pernalonga ganhou na minha opinião Beleza? Agora a galera do chat Pode falar quem vocês acham Que ganhou, mano Podem dar a opinião De cada um de vocês Vai aparecer aqui E vocês podem falar O que vocês acham? Eu vou falar o que a galera Tá falando aqui Vamos lá Tiago falou que o Pernalonga ganhou Ok O X Paul KC Acho que é assim que fala Desculpa se eu tinha falado errado Falou Mas o Mordecai ganhou Beleza Cada um tem a sua opinião O Batman Porque a Pernalonga ganhou Mas foi disputado demais As rimas foram bem trabalhadas Em cima da beat E sim Diferenciado Esses moleques E mandaram muito bem Eu não tô falando que o Mordecai Não mandou mal não O Mordecai mandou muito bem Em cima do Pernalonga Mandou muito Eu só por alguns detalhes Eu acho que o Pernalonga ganhou Entendeu? Na minha opinião Entendeu? Eu fiquei muito confuso Pra mim Acho que foi o duelo Mais confuso Pra mim A Yasuo Feeder Falou que o Pernalonga ganhou Mordecai Porque ele falou Que o Pernalonga Passou faz tempo Ok É O Lucas Sombri Também falou que foi o Pernalonga O Leonardo Aguiar Falou que foi o Morde A gente tá vendo que tá bem disputado Realmente foi um duelo Muito disputado Velho É Mordecai ganhou E ponto final Robert One falou É A Adrinson Gomes Falou pra mim O Mordecai ganhou Pela última rima Ok É André Souza Pernalonga É Só ficou falando Sobre o trabalho dele E tal Ok É Pra mim foi Ok Mordecai Aprendiz do Eiro Ok galera Eu vou trocar aqui A gente viu também aqui no chat Que foi bem disputado Cada um tem a sua opinião E beleza 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 Agora eu vou tirar aqui E vou votar aqui no meu Ok Eu achei que os dois mandaram muito bem Sem sombra de dúvidas Pra mim foi uma das coisas Que eu acho que eu mais tive dúvida De De escolher Nesse torneio Foi um dos que eu tive mais dúvida E eu vou votar no Pernalonga E tipo O que eu tô falando Se o Mordecai ganhar Legal Beleza Como eu falo pra vocês Cada um tem a sua opinião E o seu pensamento De quem ganhou Na rima Entendeu Eu vou votar aqui Ué Não aparece Ah agora não aparece a votação Ah mas dá pra ver Legal pô O Mordecai tá ganhando De 60 a 40 Dá pra ver aqui Não dá pra ver muito bem Porque agora eles estão tirando Eles não deixam ver Mas tá de 60 a 40 Tá legal porra Cada um tem a sua opinião E o Acho que o Mordecai Obviamente vai ganhar Esse duelo Legal mano Mas então é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like aí Beleza Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts E também Segue aí Nas redes sociais Facebook e Twitter Lá eu sempre notifico Quando tem vídeo novo Live Aviso Beleza Eu notifico tudo sobre o canal Ok Então é isso galera Valeu Falou E até o próximo react Ao vivo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri